Nossa, essa mina me ligando de novo Alô, Charles? Alô, quem tá falando? Sou eu, a Bruna Bruna? Que Bruna, meu, nem tô lembrando Como assim você não tá lembrando? Você ficou comigo ontem e me tratou igual uma princesa Hã? Princesa? É, princesa sim Aonde você tá? Sabe onde eu tô? Aonde? Eu tô no meu mundo Mundo da ostentação Mundo da ostentação É o mundo que nós vive O mundo que tu sonha, que tu vê e não resiste Mundo cheio de ouro Luxo e mulher Com toda essa vida eu posso comprar o que eu quiser Eu não tô me gabando Muito menos se achando Mas eu já tô ligado que eu sou cachorro Dos seus sonhos quando eu passei de ornete Tu se impressionou quando eu voltei de Santa Fé Você se apaixonou Mas eu vou ser sincero Comigo não tem romance Mas se tu quiser um resumo Nós vai adiante Não nasce para casar Muito menos pra namorar Nasce pra ser de todas e assim sempre será Vivendo na ostentação Vamos estourar o xandó Chama várias nove E também vários irmãos Porque hoje a noite é nossa Noite de magnata É mais de seis novinha Pra cada camarada Mundo da ostentação É o mundo que nós vive O mundo que tu sonha, que tu vê e não resiste Mundo cheio de ouro Luxo e mulher Com toda essa vida eu posso comprar o que eu quiser Mundo da ostentação É o mundo que nós vive O mundo que tu sonha, que tu vê e não resiste Mundo cheio de ouro Luxo e mulher Com toda essa vida eu posso comprar o que eu quiser Mundo da ostentação Mundo da ostentação Mundo da ostentação